Só não pode chorar, onde vem meu tio? Ai meu Deus! Ai, 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 é o Pablo que tá cantando, é? Que Pablo é Michael, meu filho? Oi! Mas o Dex, o Lava! É o que é babudo? Tá sem a mo... Soltinha! Ai, Bruno, querida! Soltinha, olha quem tá aqui, mulher! Tudo! Como é que as inimigas estão aqui com você, a festa? Nossa, tá triste! Opa, tá na velha aí! Tragou! Tá soltinho já, né pai? Onde você namora, meu pivete? Vou botar na sua pinta, calma, pig! Calma, quer queimbra, bro! Você não aguenta não, pai! O que é teste, ó? Eu tô cansada de pedir a roupa, cara! Oi? Eu tô cansada de pedir a roupa, mano! Aqui ninguém vai te dar a roupa não, mulher! Tá mesmo, não! Amigo, tá solteiro! Solteiro íntimo! Aí! Achou! Achou? Tá! Achou, foi! Eita, vai casal de Bialin, ó! Ai, adora! Vai levar pra casa! Vai levar pra casa, ó! Você teve lá em casa, não fui? Fui, meu amigo! Fui! Gugu de... Ai! 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 Tá na cara, ó, Gugu, viu? O homem tá curtindo a rave! O homem tá solto! Eita! Ah! Sigilante, sabe como essa coisa é? Ah, leve ele! Não é, Vádio? Pra eu conhecer você melhor! Minha cama é tonta! Ah! 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 Música 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.